Meu nome é Ana Paula, sou brasileira e hoje sou responsável por pricing na América Latina para a unidade de negócios de personal health. Eu entrei na Philips em 2011 através do programa de estágio. Um ano depois eu tive a feliz notícia do meu time de que eu tinha essa oportunidade de seguir na empresa, dessa vez como analista. Eu estava buscando me realocar dentro da Philips com uma posição de maiores responsabilidades e maior escopo e foi quando a Philips me ofereceu essa oportunidade de ter um papel regional a partir do Panamá. E foi um desafio imenso porque essa posição não existia antes e parte do meu papel era criar os processos, criar a função, criar a cultura a partir desse meu novo posto. Eu adoro trabalhar na Philips porque, ademais das oportunidades profissionais que a Philips me dá, eu tenho uma flexibilidade de rotina e de horário que me permitem conciliar as minhas tarefas pessoais e profissionais. Um momento surpreendente e emocionante na minha vida foi quando eu fui visitar meu avô no hospital e percebi que parte do que eu mantinha vivo é fruto do trabalho que nós fazemos aqui. Cada um de nós que trabalha para o time Philips tem por objetivo impactar a sociedade. Nós trabalhamos dia a dia para levar inovações que realmente tragam saúde e bem-estar para as pessoas e melhorem sua qualidade de vida. E é um orgulho poder trabalhar numa empresa que tem essa missão.